Já pelo grupo A, Pati do Alferes recebeu Piraí no ginásio municipal Hugo Correia Bernardes Filho e foram os visitantes de azul que começaram pressionando, fechando os espaços e dificultando a saída de bola de Pati. A estratégia funcionou e Piraí na frente com gols de De e Luan. Pati acordou no segundo tempo e empatou com Jean Lian e Gabriel Teixeira. Russinho e Chucky também marcaram. A partida chegou à reta final em 3 a 3 e Zé Reinaldo fez gol da vitória de Piraí no finzinho 4 a 3. Com o resultado, Piraí assume a liderança do grupo A e se classifica para a próxima fase. Pati do Alferes, que já estava classificado, está na segunda colocação.